Absurdo! A gente ainda falando de transporte público. Empurra, empurra em um terminal integrado de passageiros, termina com um passageiro espancado. Isso mesmo. A vítima foi espancada por um homem quando essa vítima tentava defender uma mulher que foi agredida ao embarcar em um ônibus nesse empurra-purra. Você acredita? Veja aqui. O pedreiro de 39 anos foi espancado por mais de 10 pessoas com socos e pontapés. Ele ficou com vários hematomas em diversas partes do corpo. O homem, que é paraibano e está a trabalho no Recife, foi socorrido por uma equipe do SAMU para o Hospital da Restauração. O pedreiro foi agredido durante uma confusão na hora de embarcar em um ônibus no terminal integrado da Joana Bezerra, que fica na área central do Recife. Tudo aconteceu porque tinham muitos passageiros na plataforma e quando o coletivo chegou, todos tentaram entrar de uma vez. Durante o empurra-empurra, um homem tentou bater numa mulher. O paraibano tentou impedir a agressão e foi nesse momento que ele acabou sendo espancado. Esse homem tentou bater numa senhora. Foi. Aí a gente disse que ele não batia, por causa que mulher pode ser respeitada. Ele não conseguiu bater na mulher, queria bater no meu filho. Aí eu fui, por outro jeito também, disso aqui ninguém vai bater em ninguém. Aí foi onde eu fui agredido. Bater em mim, bateu aqui na minha barriga. Estava voltando do trabalho. Do trabalho, eu estou vindo lá do Sancho. O cidadão não pode ter mais direito a nada, principalmente de parar de ônibus, porque os caras querem agredir a gente. Sendo vítima e acabei sendo atingido dessa forma. O caso foi registrado no posto policial do HR e está sendo investigado pela Polícia Civil. Infelizmente, isso é o Brasil, né? Isso é o nosso Brasil, que a gente está nele hoje. O cidadão é desprotegido. O cidadão é desprotegido e tem muita gente que não sabe o que é cidadania. Mas cobre esse direito, né? Mas numa hora como essa, sabe empurrar a mulher, sabe bater em gente para poder passar na frente. Nem respeitar uma fila sabe. O Grande Recife Consórcio informou que o suspeito da agressão foi identificado e encaminhado à polícia. Após receber atendimento médico lá no Hospital da Restauração, a vítima foi liberada.